Amém. 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 Jesus Cristo, hoje a igreja inteira se confia a São José, solícito e vigilante. E nossa comunidade em particular tem a alegria de celebrar a Eucaristia em louvor a São José, o carpinteiro simples, o dirigente de Nazaré, homem confiante na palavra de Deus, que no silêncio da noite, tocou-lhe o coração, elegendo o Pai de Jesus. Ele não se recusou a assumir a missão de esposo da Virgem Maria e Pai antigo do Salvador. Justo, por sua retidão moral e sincera adesão à observância das leis, compreendeu os desígnios divinos e obedeceu a Deus, para que seu plano se realizasse e a humanidade fosse redimida pelo sacrifício de Cristo. Por seus atos, tornou-se modelo de Pai e operável. Não há no ser projetos nenhuma palavra sua, mas cumpriu digna e santamente a vontade divina. Deus o fez partíssimo da redenção de Cristo. Com São José nós aprendemos a quietar o nosso coração em Deus, em todos os momentos, e amar o Senhor com a mais profunda simplicidade. Pagoeiro da igreja e das nossas famílias, que seu exemplo fortaleça a nossa fé, não apenas no dia de hoje, e nos ajude a cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Eu convido você a ficar em pé, para que juntos e cantando possamos dar início à solenidade de São José, que será presidida pelo nosso Pai, o Padre Deus. Pagam-se, que será presidida pelo nosso Pai, o Padre Deus. Pagam-se, que será presidida pelo nosso Pai, o Padre Deus. Pagam-se, que será presidida pelo nosso Pai, o Padre Deus. Pagam-se, que será presidida pelo nosso Pai, o Padre Deus. Pagam-se, que será presidida pelo nosso Pai, o Padre Deus. Pagam-se, que será presidida pelo nosso Pai, o Padre Deus. Pagam-se, que será presidida pelo nosso Pai, o Padre Deus. Seja nosso compadentor, vai, vai, o nosso Senhor São José, infante, vai a glória do Senhor Viva sempre em frente, o Senhor é contato São José, infante, vai, o nosso Senhor Viva sempre em frente, o Senhor é contato São José, infante, vai, o nosso Senhor São José, infante, vai, o nosso Senhor São José, infante, vai, o nosso Senhor Viva sempre em frente, o nosso Senhor Uma boa noite a todos Temos alguém aqui que trabalha em plantação? Algum produtor levanta a mão grande Hoje é dia da plantação do vídeo E diz que quando chove, é corrida e abundância E geralmente no dia de São José Sempre traz muitas e muitas bênçãos Para todos nós Então vamos com muito carinho hoje Agradecer a São José Por todas as graças que alcançamos São José Santa verejamos Cada santo Nos atende Nos atende determinada necessidade Mas São José Nos atende Nos atende Todas E todas Olha que coisa bonita Gente, o nosso padroeiro Que está sempre atento Aos nossos pedidos Então vamos rezar Com alegria Com alegria Com amor E agradecer Hoje nós não vamos pedir nada a São José Só queremos agradecer a Deus Por ter um padroeiro Um santo protetor Que ama essa nossa igreja Que ama os seus filhos Porque ele Ele Foi o único santo Que foi chamado de pai Mesmo adotivo O Jesus Ele É o pai Adotivo De todos os pais adotivos Você que adotou uma criança Você que deu seu nome Seu carinho E ele mostra Que Nem sempre O santo Fala mais alto O amor Porque muitos São só biológico E outros São de sangue São de coração Então Que São José Venha de verdade Entre nossos lares A abençoar cada família Que presente Porque a família Gente É a base da sociedade A família Como Deus quer E não como a modernidade quer A família A família Sagrada A família Santa Então vamos Com muita alegria Assinar O nosso corpo Com o sinal da cruz Nós vamos começar Com o sinal da santa cruz Pelo sinal da santa cruz Livra-nos Nosso Senhor Dos nossos irmãos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Bem-vindos Que a graça de Deus Nosso Pai O amor Do Seu Filho Jesus E a comunhão Do Espírito Santo Esteja sempre Convosto Bendito seja Deus O amor De Cristo Vamos pedir perdão A Deus De nossos pecados Gente Olha São José Sempre na nossa vida Nos protegendo São José É tão importante Na igreja Que no meio Da quaresma Nós Despiros Do roxo Da cor roxa Para colocar a cor branca Para festejar Para celebrar Esse santo Tão amado Tão amado Por Deus Tão amado Por nós Que somos de Deus Arrependidos Pelas vezes Que não somos Fiestes Como São José Que não somos Obediente A palavra de Deus Como São José Foi Peçamos o nosso Obedão Cantando Amado Amado Senhor Tchau Senão Senhor 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 Onde tem que voltar a voz E com o meu coração inquieto Mesmo ao fim voltar E mesmo sem saber como expressar-me Peço a nossa misericórdia Senhor, misericórdia Cristo, misericórdia Senhor, misericórdia Meu Pai, resolvi voltar Senhor, misericórdia Cristo, misericórdia Senhor, misericórdia Meu Pai, resolvi voltar Nosso bom Deus e Pai Rico em amor e misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Nós temos alguns Alguns José que, por exemplo, estiver Bem libertinho do amor Porque vamos pedir aos homens E receber o nome de José Para que ajude a conduzir o amor Até a entrada da igreja Na hora que eu indicar Se tem alguns José, vai chegando Sem vergonha Não demora pra amanhã não Nem rápido não Chegando, divertindo Gente, faz tempo que nós não cantamos o Glória E hoje é dia de cantar o Glória Para chegar lá na Calópolis O Glória do Rio Cantemos Cantemos com palma Glória, Glória do Rio 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 Que passa somes na terra, que ama a campareira Que morra a luz do Senhor, que tem como louvar No céu de Deus lá, que é o som de estrelas No céu de Deus lá, que é o som de estrelas Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus no céu Que passa somes na terra, que ama a campareira Que passa somes na terra, que ama a campareira Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Que é o som de estrelas Que nos enche de amor Que é o som de estrelas Que é o som de estrelas Que é o som de estrelas Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus no céu Que passa somes na terra, que trabalham para Deus Glória a Deus Que passa somes na terra, que trabalham para Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus Todo-Poderoso Pelas preces de São José A quem confiastes as delícias da igreja Concedei que ela possa levar a plenitude Os mistérios da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém São José que bem é grandinho Não é revizinho não O amor também é pesadinho Mas se cada um Der a sua parcela de colaboração Ninguém vai ficar com dores Ou entremado não Então Você que fez a novena de São José Você que já trouxe graça Você que é devoto Não deixa de dar sua contribuição não Os idosos que não aguentam fazer a caminhada Os que tenham algum problema Para a caminhada Vão ficar aqui rezando por nós Vão ficar na igreja Rezando por nós Você que acabou Doutrinamente com ele Esse é um lugar não É quase essa Então O sacrifício de Também não mata ninguém não Mas vamos na posição Com o propósito de rezar Olha Não pode ficar começando Nada Hoje o astro Que quer que apareça São José Então ninguém passa na frente Desde o andor Hoje ninguém vai ficar na flor Na caminhada de São José É louco, família? No final Eu vou autorizar vocês Mas agora não Vamos passear Vamos voltar Para o São José Bem dormindo Bem brincado Depois da mesa Ao final Aí eu vou autorizar vocês A levar os amigos As flores que quiserem Tá bom? Então Lembrando Todos nós vamos Para a nossa parcela de contribuição Ajudando no amor Não queira ser o super homem Então Tá arreitando sozinho Se todo mundo ajudar Não é pesado pra ninguém José É bom Pegando já o São José Colocando aqui no Na nave central No corredor central Vamos levando ele em baixo Lá na escala A gente sobe ele Porque senão bate a cabeça E vamos cantando Um cano de São José bonito Pra ele sair Abone De quem a sua própria Trita A Mãe De quem a sua própria Tá arreitando Seu Nosse bom Protetor Aida é o nosso Senhor Viz o vento divino Aida é o nosso Senhor O glorioso destino para nós alcançarem São José, a nosso amor, ser nosso contorretor A verdade é nosso fechou O glorioso destino para nós alcançarem O glorioso destino para nós alcançarem E eles estão cruzados novamente com mais um acordo dos senhores. O Deus é o contrário, vinde a fé, é o João Santar, de novo coração. Ele está recusando de novo. São José. São José. Ele está recusando de novo. São José. Ele está recusando de novo. Sempre que guarda escolha de novo. Viva São José. Ele está recusando de novo. Ele está recusando de novo. Aplausos 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 E agora, quem puder, vamos sentar para a escuta da palavra de Deus. Leitura do 2º livro de Samuel Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Anã nestes termos. Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor. Leitura para mim um filho, tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. E o Senhor. Palavra do Senhor. Senhor, eu cantarei, eu eternamente o vosso, de geração em geração, eu cantarei vossa verdade. O que disseste, o amor é garantido, garantido para sempre, e a vossa realidade é tão firme como o céu. Palavra do Senhor. 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 eis que a sua descendência durará eternamente então me enrolará, o Senhor sois meu Pai sois meu Deus, sois meu rocheiro, onde encontrei essa almoção guardarei eternamente, guardarei minha graça e com Ele, comarei minha aliança e o dia sobre o meu caderno eis que a sua descendência durará eternamente 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 Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência é em virtude da fé que alguém se torna herdeiro logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão tanto para a descendência que se apega a lei quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão que é o pai de todos nós pois está escrito eu fiz de ti, pai de muitos povos ele é pai diante de Deus porque creio em Deus que ele fica os mortos e faz existir o que antes não existia contra toda a humana esperança ele firmou-se na esperança e na fé assim, tornou-se pai de muitos povos conforme que for adito assim será a tua posteira essa sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça Palavra do Senhor Graças a Deus que é um simpério para que juntos em cantando possamos aclamar o Santo Evangelho Herrera No povo e glória a Ti Senhor Cristo palavra de Deus Cristo palavra de Deus Cristo palavra de Deus Sobre o povo e glória a Ti Senhor Cristo palavra de Deus Cristo, Palavra de Deus O homem não vive somente de pão Mas de toda palavra da boca de Deus Socorro e glória a Ti, Senhor Cristo, Palavra de Deus Cristo, Palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a nós, Senhor Jacó gerou José, o esposo de Maria Da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo A origem de Jesus Cristo foi em si Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José E antes de viverem juntos Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, sua Maria era justa E não querendo denunciá-la Resolveu adotar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso Eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse José, filho de Davi Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa Porque ela concedeu pela ação do Espírito Santo Ela dará-nos um filho E tu lhe darás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo Todos os seus pecados Quando acordou José fez com o cor do anjo do Senhor A dia mandada Palavra da salvação Palavra da paz, Senhor Palavra da paz, Senhor Cedados Chegou o dia de celebrarmos A festa de São José Será a festa de São José, gente? é celebrar a vitória da fé da obediência da santidade do silêncio e acima de tudo a vitória disso sobre a despreza nesse nosso mundo onde o ser humano é rebelde onde a rebeldia do homem é moderno nos ensina que é proibido ou proibido e embarcando nessa filosofia de vida acaba o que? conduzindo todos nós para um grande caos São José é professor da família faz a família escolhida por Deus ora é tão importante o pai da família que o próprio salvador quis ter o pai mesmo que a noite e José é bonito quando o evangelho de hoje termina dizendo José quando acordou fez como o anjo de Deus havia dito por isso que é o pai obediente obedecido 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 a Deus então é um puxão de orelha para nós onde achamos que hoje é proibido não em mim hoje desde que o mundo é fundo criança aprende fazer fazendo se não trabalha com os pais se o próprio pai não ensina o filho a amar o trabalho como vai a terra se não tem quem ensina é interessante que nós vivemos com a sociedade onde é proibido que o menor trabalhe mas não é proibido estar drogados não é proibido assaltar marcar roubar São José nos ensina gente que o pai verdadeiro é aquele que ensina assim que muitas coisas nessa vida é proibido é proibido para quem a gente ama e se nós não ensinarmos quem amamos a se afastar do pecado onde esse mundo vai parar é proibido fazer filho do mundo e abandonado é proibido a mulher mandar o marido embora o marido mandar a mulher embora os pais mandarem os filhos embora é proibido não há maravê a Deus a descrença é tão grande dos nossos pais hoje e até na sociedade e o nosso padroeiro São José ele acreditou duvidar de Deus pra que? a quem iremos que São José nos ensina que pai é aquele que acorde é aquele que dá carinho é aquele que ensina não teve vergonha do ofício que ele exige o filho do carpinteiro aliás hoje é o dia do artesão também São José é para o erro dos artesãos também das pessoas que se dedicam e receberam o dono de trabalhar de fabricar de criar as artes bonitas que dignificam o trabalho São José vocês não vejam a Bíblia hoje ele entra cada um está em um não falou nada mas fez tudo e quando quando ele se retirou deixou o seu filho Jesus pronto para iniciar a sua missão o nosso salvador São José viveu o que ensinou João Batista convém que Cristo cresça e que eu te me não se destacou em quase nada sem falar uma palavra é o santo mais amado pelo que então vamos 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 acreditar como Santa Tereza Santa Tereza disse que olha se você ainda não encontrou um mestre que te siga a rezar torne São José como mestre e não se arrepender não se arrepender e lembre-se ela também dizia que todas as festas de São José Santa Tereza faziam um pedido a São José e sempre foi agraciada e por isso ela dizia olha todos os santos tem um determinado departamento uma determinada especialidade para nos atender mas São José nos atende em todas as necessidades São José o pai de Jesus o esposo da mãe de Deus de Nossa Senhora o chefe da salária da família patrono universal da igreja modelo de paciência e fidelidade olhada o que nos leva a perder tudo a vida ainda hoje é a infidelidade e a desobediência por causa da desobediência a Deus nós temos e por causa do pecado a infidelidade entra em nossa vida e aí muitos de nós nos revolvamos ainda contra Deus porque Deus permite que eu me casse Deus não permite pai não permite que o filho é e da vida jamais mas aponta o caminho e a gente quer o outro caminho Deus não permite gente nós corremos o que seriamos o que cantamos Deus não castiga mas deixa que cada um de nós assumimos as consequências dos nossos pecados dos nossos erros que estão justando entre em nossas casas abençoe em nossas famílias gente o que mais atrapalha o que mais ajuda na separação hoje é falta de Deus olha padre se eu fico em casa o bicho pega se eu saio o bicho morre e Deus fala dobra o joelho e reza que o bicho sobe é falta de Deus é falta de Deus é falta de oração ah eu não aguento mais se tem pessoa aí que já se 70 anos dizendo que não aguenta mais acompanheu ou companheiro seja na boa 90% do pouquinho da tua vida da letragem as vezes faltam dois metros e você não tem mais dois quer dizer como tem a para não tem de nessa hora peça reza 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 força de Deus Deus é pai não nos abatona jamais bom seja nosso Senhor Jesus 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 e agora nós vamos ficar em guerra gente Nós vamos rezar a oração da comunidade E esta oração É oração pelas causas impossíveis Como eu disse, São José É patrono da família Vamos rezar com o coração Vamos rezar com fé Peça pela tua família Não interessa como está Para Deus não existe O impossível Lembra-se disso Deus é capaz de tornar possível Aquilo humanamente impossível Então, renovando A nossa fé e depois Nós vamos fazer A oração a São José Juntos rezem-nos Pei Deus é oração pelo amor do céu e da terra Que em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nascendo a origem de Maria Aqueceu sobre os bons milagros Foi um ciclado, morto e secundado Desceu a mansão dos mortos Rejuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado a vida de Deus Pai Todo o mundo Nós sabemos que nem todos poderão acompanhar e lutar na chuva Mas nós que estamos aqui na rádio da igreja Aqui dentro Vamos rezar para que eles escutem essa oração bonita Vamos rezar com o coração Com a alma Com todo o nosso ser Como pede Deus Que devemos amar Então, rezem-nos juntos Ó glorioso São José A quem foi dado o poder De tornar possível As coisas humanamente impossíveis Vinde em nosso auxílio As dificuldades em que nos achamos Tomai sobre a nossa proteção A causa importante que nos confiamos Para que tenham a solução favorável Ó Pai, muito amado Em Vós depositamos toda a nossa confiança Que ninguém possa jamais dizer Que nos confiamos em vão Já que tudo podeis Junto a Jesus e Maria Mostrai-nos que Vossa vontade É igual ao nosso poder São José A quem Deus confiou com cuidado Da mais santa família Que jamais loucou Sede em nossos pedidos O Mário e o Projetor da nossa família Em detalhes da graça De vivermos e morrermos No amor de Jesus e Maria São José Rogar por nós E recorremos a vós E agora no momento de silêncio Seja qual for a tua dificuldade Coloque a tua família No colo de São José Peça a ele Que venha o seu corpo Que nos ajude A solucionar As dificuldades E que saibamos sempre Lutar pela nossa família Isso tudo dividimos, Pai Por Cristo que contigo vive Na unidade do Espírito Santo Amém É o momento do ofertório É o momento de cada um Apresentar a nossa oferta material Gente Um pouquinho de cada um É o muito Que a nossa igreja necessita Para poder fazer Suas obras sociais E sobreviver neste mundo E quando a precessão O ofertório se aproxima Podemos situar o nosso tempo Amém 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 Sente Senhor Assim Que Deus equivocó As nossas Fornada Batimos Na mesa Do tempo Camus Criança Uma paz Amejada Senhor Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao preparar a luz da Tua mesa, em Ti nos damos a Sua ex-mã. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao preparar a luz da Tua mesa, em Ti nos damos a Sua ex-mã. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao preparar a luz da Tua mesa, em Ti nos damos a Sua ex-mã. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao preparar a luz da Tua mesa, ao preparar a luz da Tua mesa, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação, ao preparar a luz da Tua mesa, em Ti nos damos a Sua ex-mã. Amor da vida, tu és a nossa salvação, vou preparar a tua mesa, em ti estamos mais úteis, Senhor da vida, tu és a nossa salvação, vou preparar a tua mesa, em ti estamos mais úteis, Senhor da vida, tu és a nossa salvação, vou preparar a tua mesa, em ti estamos mais úteis, Senhor da vida, tu és a nossa salvação, vou preparar a tua mesa, em ti estamos mais úteis, assim como São José se consagrou ao serviço do vosso Filho, nascido da Virgem Maria, fazendo que também nós chegamos de coração puro, aos mistérios do vosso Algarve, por Cristo nosso Senhor, Amém. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, Deus graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação, na verdade é justo e necessário, é o nosso dever e salvação da luz graça, é sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, e na solenidade de São José, servo fiel e prudente, celebrar os vossos louvores, sendo ele o homem justo, pós-do-vestes por esposo a Virgem Maria, Mãe de Deus, e o fizer-se chefe da vossa família, para que guardasse como Pai, o vosso Filho único, concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso, unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus eterno, o céu e a terra do pão, a vossa glória, os anjas, ó Cura, os anjas, ó Cura, os anjas, os anjas, ó Cura, 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 os anjas, ó Senhor, moçada nas alturas, moçada na alma. Moçada nas alturas, moçada na alma. Na verdade, ó Pai, Vós tu és santo e fonte de toda a santidade, santificai-vos nestas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tomarei para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai-vos a oferenda, ó Senhor. Estando para ser em pé e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai a todos e por ele, isto é o corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo a vida seria, Ele tomou cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai a todos e bebê, este é o cálice do meu sangue, o sangue da morra e a eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a demissão dos pecados. Fazer isto em memória de Deus. Eis o mistério da terra. Salvador do mundo, salvai-os. Vós que nos libertaste pela luz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, uma outra vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na Vossa presença e vos servir. Recebem, ó Senhor, a nossa mulher. Que nós suplicamos que, participando do amor e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo a Deus do Espírito Santo. Lembra-nos, ó Pai, da Vossa Igreja, que se faça presente pelo mundo inteiro, que a abença na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo Dimas, auxiliar Mariano, e todos os ministros do Vosso povo. Lembra-nos, ó Pai, da Vossa Igreja. Lembra-nos dos nossos filhos, Fábio e Enio, e chamás-nos deste mundo à Vossa presença. Concedê-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo Batismo, participem imolente da sua ressurreição. Concedê-lhes contemplar a Vossa paz. Lembra-nos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Concedê-los junto a Vós, na luz da Vossa paz. Lembra-nos, ó Pai, dos nossos filhos, Fábio e Enio, nós nos despedimos que, em piedade de todos nós, e daremos participar da vida eterna, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Vosso Filho. Concedê-los o convívio dos reis. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, com a honra, com a honra, com a honra, com a honra e paz em Ti. Amém. 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 Livrai-nos de todos os mares, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o Pai, o poder é agora e agora é sempre. Essa oração pela paz é a oração dos Cacerdotes e a gente confirma a oração com o amém, bem-vindo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas aprende a lima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a humildade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Se o amor de Cristo nos uniu, vamos desejar a paz de Cristo um ao outro. Quem dá do nosso lado o nosso coração. A paz de Cristo. A paz do Senhor. O amor de Cristo. O Senhor é a paz. Amém. 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 A você que está acompanhando a transmissão ao vivo pela UFTP da Maranhão de São José, nós nos unimos a você neste momento. Acredite que esse mesmo Jesus que está aqui conosco, Ele também está em nosso Senhor. Receba esse Jesus, mesmo espiritualmente, para que São José no dia de hoje, e ter sido tudo o que você deseja e o que você fez. A você que está acompanhando a transmissão, Deus que está acompanhando a transmissão, doors do que você deseja e tänker no mal. Amém. 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 Tem alguém que está sem convocar? Tem alguém? Aqui com o nosso? Amém. 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 Agradecer a Deus pelo dom da sua vida. E porquê é um bom dia da sua vida? Alguém te ensinou... . Estou chamando a São José. E já que estamos falando de gratidão... Vamos agradecer a Deus não apenas pelo dom da nossa vida. mas também que é o dono da vida desse alguém que em algum dia nos falou sobre a salvação do céu agradeça a Deus te louvamos e te bendizemos porque no dia de hoje nós temos a oportunidade de testemunhar o mais profundo amor a aquele que te cuidou a aquele que te cuidou te adotou e que o Senhor chamou de Pai te louvamos e te bendizemos porque muito mais do que um dia nos ensinaram quem era São José nós aprendemos a oferecer a Ele o nosso amor da mesma maneira que nós aprendemos a Tia Pai Jesus nós te agradecemos o dia de hoje porque nós aprendemos a área da Tua Mãe e também do Teu Pai te louvamos e te bendizemos porque nós temos a oportunidade de dizer que nós fazemos parte da Sagrada Família Jesus e da mesma maneira que José cuidou da Sagrada Família hoje 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 José nos pede também cuide muito bem da Tua Sagrada Família e se você ainda não aprendeu a cuidar muito bem da tua Sagrada Família devido às circunstâncias às situações que você está vivendo peça a São José São José me ensine me ensine São José a cuidar da minha Sagrada Família nós vamos cantar uma música agora e eu convido você a expressar essa atenção o seu mais profundo amor a Jesus a Maria e no dia de hoje de uma maneira especial a José e da mesma maneira que um dia nos ensinava quem é José nessa celebração eu convido você a ter um grande desafio ensine os seus ensine os seus quem é São José porque esse amor tão grande que nós sentimos pelo nosso Padreiro também precisa ser experimentado por aquele que você ainda não conhece é bem provável que você conheça a Inácio ela se chama meu povo de José tão juntos olha como foi Quin somebody o que você é bem se o paciente não é verão a Zé terá toda a greia Essa coisa o que você está do dia casa O coração vai na perfeita, o tempo vai almoçar, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você não foi pra Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca esquecer de lá, e se esconder, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você não foi pra Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca esquecer de lá, e se esconder, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você não foi pra Maria. E nas ideias que quiseram chorar, Maria, me lembro as vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, e dessa vida só queria ser feliz com a Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca esquecer de lá, e se esconder com a Maria. Me lembro as vezes de você, meu bom José, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você não foi pra Maria. Me lembro as vezes de você, meu bom José. Me lembro as vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, e dessa vida só queria ser feliz com a Maria. Me lembro as vezes de você, meu bom José. Me lembro as vezes de você, meu bom José, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você não foi pra Maria. Me lembro as vezes de você, meu bom José, meu bom José, que você não foi pra Maria. Vocês não vão dar a atenção Mas vão escrever as mãos em direção A água, o sal e depois os pães O Senhor esteja no vosso Ele está no meio de nós Queridos irmãos e irmãs Desde o início do mundo A água Por vontade do Pai Foi início de purificação etimida Deus eterno e Todo-Poderoso Pilar, fonte de vida E princípio de purificação As nossas águas fossem abençoadas Purificadas E recebeste o tempo da vida eterna Abençoai Estas águas Para que nos proteja neste dia Consagrado a São José E renovai nós a fonte viva da vossa graça A fim de que nos livra de todos os mares E possamos nos aproximar de vós Com o coração puro E receber a vossa salvação Por Cristo nosso Senhor Que desça sobre estas águas a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deus nosso Pai Senhor Jesus Cristo Vós que sois o pão da vida E princípio de purificação Vós que mandaste o profeta Eliseu Lançarás o salvação das águas Para torná-la de cura Fazendo ao Pai Que por onde Que esta mistura de água e sal Fora estregida Afaste todos os mares E nos livros Dos ataques do inimigo E possamos nos aproximar de vós Com o coração puro Que desça sobre este sal A bênção de Deus Todo-Poderoso Fazendo ao Pai Que por onde Esta mistura de água e sal Fora estregida Descime todo o mal E afaste todo o ataque do inimigo Fazendo ao Pai Que por onde Esta mistura de água e sal Fora estregida Afaste todo o mal E nos aproxima de vós Em nome do Pai Filho e Espírito Santo Amém Hoje era para abençoar Muitos pais Mas A gente só lembra de levar De trazer e não lembramos Vamos abençoar O povo que tem aqui Depois eu vou abençoar Os objetos De todos os pais Isso aqui em São José Mas vou no propósito Ó Está filmando aqui A gente atacar Como feira Como boi Que vai sobre o pasto mudar Cada um pega um Devagarinho Ora tem um erro Se cada um pega um Ainda sobra Depois você pegar Para alguém Que não pode ver Mas sem adobelar Sem correria Como a gente tem estrutura De vista Com o Espírito De obediência Está o José Por obediência a Deus Espero que você esteja Obediente A um pedido também O Senhor Esteja com o vosso Senhor Jesus Cristo Vós que sois O pão da vida O pão que desceu Do céu Para a vida Os homens Vós que abençoou E o de brilhante Os pais Restauraste as energias De cinco mil pessoas E fortalece-te A sua terra Abençoai esses pais E pelo vosso poder Infim Daí saúde A todos os que vivem Com ele E pela vossa graça Fortaleceram o corpo E a alma De todos os vossos fiéis Vós que viveis E reinais Pelo século E os séculos Amém Que desçam Sobre estes planos A bênção de Deus Como poderoso Pai E Espírito Santo Amém Que esta bênção desça E permaneça Para sempre Amém Feita a missão Para a gente Oremos E depois eu vou Abençoar Os objetos De vocês Olhem Ó Deus Que na alegria Da festa De São José Alimentastes Desta altura A vossa família Protegendo-os Sem cessar E guardar em nós Os vossos donos Por Cristo Nosso Senhor Amém Lembrando Aquilo falando As Deus A vossa fé Desce Tem espetida Amor A espéu de queijo De carne De batalhão Carreteiro Carriada Tem um mundo De coisas gostosa Então tem ouro Tem doce Tem moção de frango Vamos Vamos ao abastadinho Só que eu passei O povo De São José Depois eu peço As marias Que estão procurando O José O José Está procurando O São José Eu vou dar a bênção Aqui Para o Marcelo Vai ficar abençoando Com a água Gente Não mandei ninguém Pegar nada Por favor Não Não Por favor Veja Depois vocês pegam Vamos perguntar Tá Fica feio Depois tem que Para pegar o meu Vamos receber a bênção Com o livro Então aí O José Com as suas marinhas As marinhas Estão procurando O seu jazinho Vamos comigo Para a gente Abençoar o povo E começar o pote Tá bom O Senhor Esteja conosco Todo mundo Nas nossas Estendida Aqui em direção Aos nossos Saquinhos De São José Bendito Sois Senhor Fonte Origem De toda a bênção Cus dos alegrais Com o vigor Na piedade Dos nossos Pientes Permanecer Ao lado Deles E conceder Que eles Usem Estes sinais De fé E objetos De devoção Para aumentar A confiança No amor E no auxílio Tem povo De Nossa Senhora E dos Santos Abençoar-nos Senhor Para que cada um De nós Ofereça O testemunho De vida Que esses Objetos Acabou Com Deus Você brinca Quem tem na mão Isso aqui Traz O Padre Marcelo Vai dar a bênção Vocês tudo depois Quem mais vai ter que ficar na mão Depois o Padre Marcelo Vai dar a bênção Devagar Deus E o Padre Marcelo Vamos dar a bênção E depois as três Tão para a bênção O Senhor Esteja Convosto Pela imposição De nossas mãos Sacerdotais E pela intercessão De São José Abençoe-vos Deus Como Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Eu vou mensurar o amor Aqui as cores Que eu não vou Dei me retirar ainda Porque eu vou liberar Eu fico por isso A gente Essas cores Vão ser Belenças E não Se é uma Que eu não apagou Para fora Deixa É bem É maior Que Deus Ação Vem as mãos Na bênção De Deus Com o Pai E Espírito Santo Amém Vamos Vistar Vite paz Com a alegria Que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus As Marias Eu vou sair aqui Pelo centro Amém Vem me seguir Pois Enquanto vocês Acordam De salão Cada parceiro Pode A menção Votou Tica Vem Você já pode Ir lá No salão Paroquial No Pesca de São José No salão Paroquial Amém San José 186 A menção O Si Do O Pai De Salão Jose E Ser de nosso um idolê O outro Alemão e o outro amor O que eu te curto, o amor que eu te vim Eu te confio, o homem que eu te curto Te curto o nosso destino Onde a nossa kenção Amém. 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 Amém.